Música Antônio inicia sua segunda temporada como profissional do São Paulo, mas já tem a sua venda acertada para o Ajax. Em julho, o jovem jogador embarca para a Europa e através de uma transmissão em suas redes sociais, ele elencou seus melhores momentos pelo São Paulo. Quando eu subi, foi um momento de muita alegria para mim. Quando eu fiz o meu primeiro gol, que trouxe a classificação no Paulistão, também ficou marcado para mim. Contra o Internacional também, porque consegui ajudar o time a segurar a vaga na Libertadores. E agora na Libertadores, no Monumbi, foi o momento que me emocionei muito. Sempre tive o sonho de jogar a Libertadores. Com certeza, é muito marcante. Foi o momento que eu sempre sonhei e pude realizar. Jogar no Monumbi em uma Libertadores. Completou o jogador. Queria decotir, Antônio chegou à base do São Paulo com apenas 12 anos e passou por todas as categorias até chegar ao elenco profissional. Até aqui são 52 jogos e 9 gols anotados. Raide, todo o futebol de São Paulo, responsável por negociar com os jogadores, a equação salarial que será feita durante a plazização dos campeonatos, disse que o clube vai fazer o que é viável e possível. Mesmo com a boa parte do elenco não tendo aprovado a ideia, o clube decidiu suspender 50% dos salários e congelar os direitos de imagem de março, abril, maio e julho. Conversamos com os jogadores. Não é fácil, é uma coisa nova, que envolve dinheiro e é algo incerto. Não sabemos até quando isso vai. Negociação coletiva nunca é fácil, mas foi uma conversa sempre com bom senso, aberta. Colocamos que vamos fazer o que é viável e possível. Que eles compreendam na medida do possível que não vão perder nada, mas que precisamos de um prazo, declarou o dirigente. Rai disse que uma das preocupações da diretoria de São Paulo é manter o bom momento que a equipe vivia até a plazização das competições. Ele acredita que o impasse nessas negociações não vai interferir. A cada semana é uma realidade diferente. Há duas semanas o Trump falava de economia, agora fechou o país até o fim de abril. Muita coisa nova. Este acordo é para viabilizar o clube em curto prazo. Não tenho dúvida que vamos voltar naquele astral que a gente estava. Demos 20 dias de férias. Agora está mais tranquilo. Mas desde o início disso tudo sempre tivemos a preocupação de não dispersar desse momento muito bom que vínhamos passando. O São Paulo em uma semana teve o jogo contra o Santos com os portões fechados. A bilheteria do jogo contra o River Plate que não veio. O Barcelona que não pagou 5 milhões que estávamos esperando. Tem os atletas e os funcionários que ganham infinitamente menos e a gente precisa equacionar. Concluiu. Raí também terá o seu salário reduzido durante a paralisação em 50%. O sindicato dos atletas do Uruguaia mandou uma carta para São Paulo elogiando a postura de Gonzalo Carneiro durante o período de suspensão. O jogador que cumpria pena por ter sido pego no exame antidope treinou no campo da entidade uruguaia desde o ano passado. Lá disputou até partidas amadoras. O jogador de São Paulo teve sua pena reduzida para um ano. A antiga era de dois anos de punição e portanto está liberado para voltar a jogar. A antiga era de dois anos de punição.